Olá pessoal, vamos para Kagawa, o que é isso? Eu fiquei com um... eu não consigo mexer a câmera, acho que não deve ter cocôzinho aqui não, né? Oi, hello, como é que vai? Não tem nada permanente aqui não? Meu Deus do céu, não tem mais nada permanente. Como é que vai? Toma! Toma! Não tem nenhum cocôzinho aqui não... nossa, mano! É uma arma branca? Não, eu peguei a rádio. Não, eu peguei a rádio. Não, eu peguei a rádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que legal. É, falou que... nesse lugar em específico eu esqueci o nome que estava aqui. Tchau! Não tem nenhum problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, passou ali ali se eu for. Ah, muito ruim! Oh meu deus! Sai homem, porra! Como é que é essa? Me deram uma de fogo? Toma! Não está dormindo Que parolho estranho! Tem outro inimiga que joga! Ah! Interessante! Toma! Amém, eu de volta Ok 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 Que loucura. Miau. Que loucura. Dois, seuu, seuu, seuu! Não, não. O que é isso? Esse negócio assim, daquele ali, me lembra muito... Muito... Meu Deus. Qual o gato? Meu Deus do céu! Corre bicho, chato! morreu foi é que pena Uuuu! Osu giiii! Peggyi! Peggyi! Osu giiii! Euuuu! Osu giiii! Tem alguma coisa aqui? Não tem nada, eu estou instantâneo. Mano, eu estou muito divertido com esse reggae. Esse reggae é muito maneiro. Ah! Eu fui dar uma olhada na... Nas... Nas conquistas. E eu tive uma surpresa. Que aparentemente... Tem conquista que é pra eu... Não faço pra chegada. Tem conquista que é pra eu... Ganhar... Ganhar não. Matar os... Os heróis, né? Derrotar os heróis. Sem levar dano! Vocês têm noção? Vocês têm noção da situação? O que seria sem levar dano? Os heróis... Tem conquista que é para eles, com que te aconselharam? O que é isso? Tem conquista que é para você? O que é isso? Aprenda o porco! O que é isso? Não sei se eu consigo... Não sei nem se eu consigo não. Você vai levar dano? Talvez... Olha! Algum ali está sem calça. Acho que era para fazer aqui, né? Era para bater ali. E você? Colocando! Oh meu deus! Você é da sua! Está subindo aqui fora! tata-tata bonito! Tá subendo! Que boni-ito! Ah, mano! Já tá... Ajo! É a terceira representação de Oni que aparece ali, né? Não conseguiu pra cá? Não, não vai para cá, não vai para cá. Não, 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 não vai para cá. Assim, está parecendo um pouco de modo fácil. Mas é muito legal ver o troço de pato de pato de pato de pato de pato. Ah, já sei o que vou fazer. Poxa, o que eu pensei nisso antes? Olha, tem um focozinho aqui. Udondashi na região de Kansai é mais brando do que a versão mais salgada do Udondashi na versão de Kanto. Ou seja, Jam Wuner sempre sendo mais salgado, como sempre. Deixe-me ser Jam Wuner. Deixe-me matar todos os inimigos e para abrir a porta. �. Com 40. Liga por isso. Minha transformação com... Ai 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 ai! Minha transformação com Krochi... Não, aperta o botão errado. Isso que eu queria. Não, não, não. Não, não. Marra isso, bicho ridículo. O que apareceu? O cachorrinho. Onigiri e Omusubi. Onigiri e Omusubi. Onigiri é o que faz os maus espíritos e a má sorte meter o pé. Enquanto Omusubi traz sorte para o casamento. Interessante. Vamos lá. Quantas misteriosas. O Happy New! Espero no site. Eu... Eu acho que eu vou... Fazer os normais da Sen Henge. E aí depois eu vou... lutar contra os heróis de novo, mas usando Rengi. Porque aí eu vou ver se eu consigo fazer sem morrer. Sem levar dano, quer dizer. Onigashima, eu vou pegar essa aqui, né? Consegui pegar essa. Vai ter mais speed. Estamos no topo de Onigashima, mas nenhum sinal de Momotaro. Também está cheio de speed, né? Momotaro-san! Momotaro-sama! Oh! Eu vejo que Momotaro é o Pikachu. Por favor! Momotaro-san! Mano, eles fizeram. Botaram ele de patins, ok. Porque o outro também é da de Crocs, né? Mas colocaram... Pokémon Momotaro... A história mais famosa dele é que ele nasceu de dentro de um pêssego gigante. Né? Por isso que Momo é pêssego. Eles botaram um pêssego na cabeça dele? Não, não. Eu... Não, não é. Não, não. Todo mundo acha que quer me matar... Ah, ele é de tiro. Isso é do... Todo mundo acha que quer me matar. Isso é do... É só um macaquinho Agora são passarinhos Lv. Porrada! Que ódio! Dango! O que é isso? manome 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 caramba e não é é não O público tem essa imagem de mim de que eu sou uma pessoa muito bondosa e caridosa, mas eu sou introvertido e... Ele é emo. Momotaro é emo. Ele quer ficar sozinho na ba... dele. Te entendo, meu filho, te entendo. Às vezes você quer ficar sem ninguém enchendo o seu saco. E aí? Hum... Nanakuza Healing, que pode trazer o Japão de volta. Mas só pode ser performado por sete nanakuza girls juntas. Olha aí, viu? Eu achando que ia chegar no final do jogo com Momotaro, acho que pelo visto não. Acho que é só o começo. Se cada uma for uma chefona... Misericórdia. Elas foram raptadas? Aí, viu? Capturaram cada uma delas e elas estão presas. Ah, gente, eu tenho que procurar o país todo, meu Deus. Hum... Você não vai me dar um hangar, não? Ah, que bom. A gente vai procurar elas... Num... Um bule voador. Mano, eu tenho um bule voador, mano. Mano, eu tenho um bule voador, mano. Não, não, não! Hum... Oi! O avô dele. Ha, 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 ha! Bumbuco. Iiiiiiii! Olha, com o Bumbuco eu posso ir pra qualquer lugar. Eu sou muito frágil pra te acompanhar, mas eu posso te dar o hangar. Nemo! Seu nome de Mumotaro, com a vaga whpresas do Tanuki. Eu devo tirar o meu sangue pra eu. Vem, respira. Mano! Eu posso te li... Vem, respira... É Mumotaro. Sendo para Jesus os outros, não é o Naruto. Vamos lá. Vamos lá! Ai, que bonitinho cabelo rosa. Ai, meu Deus do céu. E o Big Dango? O que eu falei? Que era Big Dango? Isso, sim. É incrível. Hum... Tem a região de Kansai Tem alguma cidade lá Obrigado Será que ele vai conseguir? Pergunte para o Guru Ai que bonito Mano, finalmente! Agora que eu vi Pronto, agora nós temos um Hub Uma coisa que a gente não tinha antes Foram necessário 15 Fases Baquiro, esse é o ensaio Esse é dentro do navio de batalha Bumbuku Um 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 Se eu tiver de máscara, isso muda também na transformação, não é? Gente, que nervoso. Oi, tio, tudo bem? Que barulheira é essa, meu Deus? Mas foi isso que eu acabei de pegar. Não acredito que travou, pera. Travou! Mano, pera aí, se eu consigo três em cada fase? Três em cada fase? Olha quanta coisa ainda falta. Meu Deus, tem muito jogo pela frente. Ah, mano, pelo amor de Deus, travou a porcaria do barulho. Vamos lá, vamos procurar Tanooks. Vamos lá! Vamos lá! Não, apertei o botão A, era o B. Merda. Ah, é por isso que não tem esse aqui, é o... Ó! 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 Ah! Vamos lá! Lugares que tem Tanooks. Lugares que tem Tanooks. Kyushu. Kyushu. Okinawa tem. Então, ó. Vamos para o Okinawa. Vamos lá. Tem um Tanooks aqui. Vamos procurar. Gente, assim, eu sei que eu posso continuar a situação, mas eu quero melhorar o poder. Mano, um Tanooks. Como é que eu vou saber? Mano, um Tanooks. Como é que eu vou saber? Ok, okinawa. Eu sou muito forte. Eu sei. Como é que está aqui? Okinawa. 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 Por que o Mano? Uh. Okinawa. O que é isso? Eu tenho que achar um Tanook primeiro pra eu saber Falar O carinha de Crocs é muito mais legal de usar O que é isso? Apenas uma coisa! O que é isso? do normal. Aí você vai falar, tipo, cara, isso não tá louco. Não tô muito pra cara, não. Deixa eu tirar a máscara. Eu acho, eu quero ver a cara do Momotaro, caralho. Aí é muito legal sem a máscara. Mano, onde pode estar esse Tanouki? Isso tudo. É isso aí. Isso aí! Isso aí! Isso aí! Coraê! Coraê! Isso aí! É, mano. Eu, pelo visto, eu vomito que... Como ele pode estar esse cabelo aqui, mano? Ué, eu não consigo? Como pode ficar essa porra desse tanuki? Mano, é sério isso? Onde pode estar essa porcaria? Mano, já basta. Eu vou me estressar para achar o cocôzinho. Agora para achar o tanuki também? Eu vou me estressar para achar o tanuki. 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 Você vai me estressar para achar o tanuki. Eu penso que vocês conseguirem segurar o tanuki. O tanuki tem Trevor queحar para achar o tanuki. Ai, pode parecer que a pessoa fica focado. O dano de habilidade é muito legal Eu to ouvindo Estão ouvindo Cá! Você pode ver Tive tive, tive tine, tive tative, tipe tative, tate Sele tative, tate Está me Sei ! Onde está isso примetando? Você está vindo em cima? Será? Mano, se esse for o barulho que a gente não faz, melhor ainda. Ou é um inimigo? Não parece ser inimigo, que inimigo não faz esse barulho? O que é que eu vou fazer? Vai para lá, minha senhora. Covarde vai fazer. Estava aí de lero lero. Ai, Celso. Oh, meu Deus do céu. Meu caceta lá, velho. Meu Deus, não é possível. Tchau. 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 Sendo eles? Fazendo barulho? Tchau. Ai, que pena. Não era um Tanuki. Mano, onde que pode estar? Onde que tá essa porcaria? 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 Mano, eu tô muito focado. Eu tô muito focado. Será que eles estão perto do fim? Eu tô muito focado. Por pior que assim, como eu não tenho... Eu não tenho nenhum exemplo, tá ligado? O que poderia ser considerado um Tanook? Aí então, eu não sei o que eu estou procurando, tá ligado? Aqui, o Cocôzinho, a gente sabe onde que é, como que ele pode aparecer. Mas o Tanook? O Tanook eu não sei nem como é que começar, sabe? O Tanook? Mano, o que que pode do campo? O que que essa porra pode estar? Mano, eu não vi nada de diferente, meu deus, onde que pode ter essa porra desse bicho, eu vou ficar correndo de fase em fase desse jeito, sem saber nem o que eu estou procurando, tem um barulho, não tem nada, ah o que eu tô vendo ele são os barulhos ali embaixo Tchau, tchau. Não faço ideia do que eu posso procurar, como eu posso procurar na excessa Pera aí, vamos pegar as primeiras fases que eram menorzinhas Para eu poder pegar como referência porque... A gente começou por onde? É Rime? Não foi não. Cote... Cote a gente desceu, não foi? A primeira foi o Tokushima, mas não tem tanuki aqui, por que eu entrei? Animal A primeira foi o Tokushima, aí eu acho que eu deveria ir para cá O Akayama, tem um tanuki aqui Como é uma segunda fase, eu espero que ela esteja menorzinha Eu acho que, eu acho que ela esteja menorzinha Ou seja, não tem um nicho, mas não tem um nicho Mas não é? Um, mas não tem um nicho, mas não tem um nicho Eu tô de olho aqui, vai ver se tem alguma coisa fora do normal, porque assim, na minha concepção, eles vão estar escondidos, transformados em outra coisa, não? Porque é isso que os tanooks fazem, né? Ai, meu Deus, o que pode ser? Será que você escuta o barulho dos inimigos? E acha que pode ser alguma coisa, né? Meu Deus do céu... Como podem estar escondidos? Não! 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 Tá, 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 tá Meu Deus do céu, mano, não tem nenhuma pista, como assim? Que porra de pique esconde é esse? O que é isso? Vem na mão, vem na mão, vem na mão Mano, estressado Mano, eu não vou pegar nenhum reanok, não, sinceramente Se for pra ser assim Cara Mano, isso aqui parece muito suspeito Ah Ah, só faltam só mais 17 Pera, então é a cor Se for a cor Se for a cor, então a gente pode dar uma olhada aqui em Okinawa A gente pode dar uma olhada Pode ser a cor ou também o fato de ter o negócio na... O ícone Tá de olho Tem alguma coisa aqui que eu posso até... E aí Tá mal, porra Tipa, caralho eu tô de olho estou de olho ainda mais pelo visto tem que bater né tem que bater nele até ele liberar a transformação eu tenho uma coisa aqui parece que não O que é que eu estou olhando aqui, parece ter nada aqui que possa passar. O que é que passa? Parece ter nada. É, parece que não tem nada aqui não. Não dá porra que está não aqui. Parece ter. O que é que passa? Mano, não tem nada pela cor. Puta que pariu aqui, olha que na aula. Não tem nada pela cor. Não tem nada pela cor. Não tem nada pela cor. Não sei porque, mas eu tenho essa impressão. Eu acho que ele não está aqui embaixo. Não tem nada pela cor. Não tem nada pela cor. Não tem nada pela cor. Mano, eu estou... Se eu não achar ele agora, eu desisto aqui na aula. Não tem nada pela cor. 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 Vamos ver agora. Isso aqui tem as caras dos bichos, as caras dos bichos As caras dos bichos As caras das caras dos bichos As caras das caras das caras dos bichos As caras das caras dos bichos Não existe um som para as caras dos bichos não é nada nada que pode falar essa aqui é um também nada que loucura não tem nada aqui nada 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 O que é isso? O que é isso? Estão ouvindo barulho também? Olha os bichos lá embaixo. Olha os bichos lá embaixo. Mano, não tem nada aqui. Mas que ódio. Mas não vou desistir de outra aula. Foda-se. Não tem nada. Nada de cor diferente. Nada... Posso falar? Nossa, vou deixar o Tanuki. Nada. Meu caralho. Que asa. Ah, mano. Vai fazer você e sua família. Esses fiquem quietos. Ficam fazendo barulho. Porra! Tá. Especialmente também. Eu sou um cico... Tico, bravo. poderia ser uma dessas lanternas aqui mano uma porra nenhuma delas tá diferente o que que pode ser cara a perder um tempo não não vou ficar perdendo um tempo vamos vamos por um lugar normal mesmo e acabou é o jeito e a cacete vou ficar perdendo tempo não o piano e posso escolher qualquer um desse lugar Apesar de que eu vou entrar aqui e ver se mudou alguma coisa pode ter achado um botalho e aí e aí eu peguei chap E aí E aí E aí Ok, porque eu consegui um, ok, vamos botar a máscara no topo do banco, é isso aí, gente, nos vemos na próxima, tchau tchau.